Você vê um monte de opção de bolsa, calçado, acessório e roupa e não sabe no que investir. Então hoje eu começo uma série onde eu vou te falar quais são os itens coringa pra você investir sem medo. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vinda ao meu canal, não deixa de se inscrever. Toda semana tem vídeo aqui pra você. Se você quer aprender a se vestir de verdade, vem fazer uma consultoria de imagem comigo. Acesse agora estilosemregras.com. Lá você pode fazer uma consultoria de imagem online e descobrir tudo o que você precisa pra nunca mais se vestir da forma errada. Hoje eu começo uma série onde eu vou falar sobre os itens coringas essenciais pra você conseguir construir um guarda-roupa com mais possibilidades de look. Pra abrir essa série, eu vou te contar quais são os sete melhores acessórios pra você investir. O primeiro acessório, que é um grande coringa, é o bom e velho colar comprido. De preferência, sem muita informação, onde você vai conseguir misturar ele com várias outras peças de roupa. Então, o ideal é que ele não tenha pedra colorida, não tenha tanta informação. Ele pode ser só uma correntinha, mas ele é comprido e sem muita informação. Esse colar, você vai conseguir colocar em cima de vários tipos de blusa, principalmente quando a blusa engordar. Você achar que aquela blusa te engordou. Porque ele vai criar uma linha vertical no centro do corpo e vai dar a impressão que você está mais alongada. O segundo acessório, que é certeiro pra você investir, são as argolas. É um tipo de brinco que ajuda a alongar. Apesar de ser redondo, todo mundo acha que vai alargar. Mas, na verdade, quando você olha pra uma argola, você vê o fio dela. Então, ela ajuda a alongar o pescoço, o rosto e ela dá certo com tudo. Aí, você escolhe se você quer uma argola menorzinha, uma média ou uma grande. Mas, é um acessório certeiro que vai com tudo. Não tem erro. O terceiro acessório legal de investir é a pulseira de corrente. Isso mesmo. É só uma corrente. Pode ser uma corrente fina, média ou mais grossa. Pode ser dourada ou prateada. Mas, ela é só uma corrente. Pra você conseguir misturar com outras peças que você já tem. Ou usar ela sozinha. Ela é muito coringa e também pode ser usada com qualquer roupa. O quarto acessório pra você investir é um bom relógio. Ele pode ser em couro, ele pode ser em metal, pode ser todo dourado, pode ser todo prata. Eu gosto muito de investir em relógios que são prata com dourado. Porque, tendo essa mistura de metais, eu me sinto livre pra misturar todos os outros acessórios dourados ou prateados. O quinto acessório pra você investir é um bom cinto. O problema é que todo mundo, quando vai comprar um cinto, quer comprar um cinto diferente. E aí você não consegue combinar ele com nada. O ideal do cinto é ele ser ou preto, ou bege, ou marrom, ou em algum metalizado, ou dourado, ou prata. Assim, ele é muito neutro e vai dar com tudo. De preferência, um cinto que tem uma espessura de dois a três dedos de largura. Eles são muito mais coringos do que aqueles super fininhos ou os que são super grossos. O sexto acessório pra você investir é um bom maxi colar. Pra você ter aquela peça mais chamativa na hora de utilizar um look que você quer que seja um pouquinho mais ousado. Esse maxi colar, de preferência, todo no metal, ou com pedras em tonalidades neutras e em forma geométrica. Não tenta comprar um maxi colar com pedra colorida, ou com flores, ou nada disso. Quanto mais neutro ele for, mais coringa ele é. Você vai conseguir colocar com qualquer tipo de vestido, macacão ou blusa. E o último acessório pra você investir é um lenço. Um lenço que seja um pouco maior, pra você utilizar com amarrações mais longas, ou com amarrações mais curtas, porque se ele for pequenininho só vai dar pra amarrar curtinho no pescoço. De preferência em tonalidade neutra. Um lenço que é super coringa é na estampa Animal Print. Porque como ela é beige, marrom, preta, ela acaba combinando com tudo. E onça, eu já até fiz um vídeo aqui, que a onça combina com amarelo, com vermelho, com verde, com rosa pink, com roxo, com laranja. Ou seja, é um lenço bastante coringa. Porque além de combinar com as tonalidades neutras, ele combina com todas essas outras cores. E aí, fez a sua lista de compras? Anota que eu tenho certeza que nenhum desses acessórios vai ficar encalhado no seu guarda-roupa. E não perca o próximo vídeo, onde vou falar quais são as bolsas essenciais e que são um ótimo investimento no seu guarda-roupa. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha e envia pras suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.